Apoio a bolinha tava ali Bora, vamos cantar também, bora cantar um, vingam ele Daqui a pouco eu vou deixar você cantar também, cadê o carro tá ali? Tá rapidinho, tá, cara? Ó, tô deixando cantar uma também, bora Vamos fazer um dos dois, diga um aí O resumo com Deus Cê é tua cidade? As gremelheiras Tá onde? Bota as gremelheiras Bota as gremelheiras, certo Vamo lá, começando com Deus Se você está escondendo uma das moças mais bonitas do forró Se você nunca tiver escutado essa música Cês escutam o que é uma letra de verdade? Essa aqui vai cantar agora, vai pra mim, eu uso Vai, chama, chama, tá, tá Conversando com Deus é o nome da música Chama o Raquel aí, vai Vai, chama Ô, música Ô, cara, filha Ô, cara, filha Ô, cara, filha Que meu coração Segue a seguir Me levar ao grave do mundo Beijinho, abençoar Quem me beija o que você E o manjo veio no chão Pra me manter de pé E eu peguei a tudo, só não peguei a minha parede Da minha sozagueira que eu amo Cuidado e creio, não consigo cunhar Para aliviar a dor, tudo é o tratado de agarrar E uma da chuva, quando a gente vai pegar E eu peguei a roupa, que eu vi o seu nome Eu vou mais um amigo que não come Eu vou mais um amigo que não come